Muito boa tarde pra você, meu amigo, muito boa tarde pra você, minha amiga. Agora são 12 horas e 35 minutos na capital do Amazonas. O nosso programa Cidade Urgente já está no ar aqui pela PAN de Amazonas nesta segunda-feira. Agradecendo desde já a sua audiência, agradecendo desde já a sua participação, inclusive através das nossas redes sociais. Você pode acessar agora o nosso Facebook, Cidade Urgente Manaus. Você curte lá e passa a acompanhar todas as matérias, todas as novidades que nós sempre postamos pra deixar você muito bem informado. Falando nisso, vamos ao nosso resumo de notícias aqui na tela do Cidade Urgente. Um homem de 30 anos foi morto a pauladas e golpes de arma branca no residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, o crime ocorreu na madrugada de domingo, após a vítima se envolver em uma discussão. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o homem estava consumindo bebida alcoólica em um bar na rua Ágata Azul, na companhia de amigos, quando um outro homem chegou ao local e iniciou uma discussão. Um homem de 40 anos foi morto a facadas no Beco Serpão, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, na noite de domingo. O vizinho da vítima é suspeito de cometer o crime. Ele consumia bebidas alcoólicas no Beco no momento em que foi esfaqueado. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o outro vizinho da vítima contou que ele estava no Beco onde morava, com alguns amigos, ingerindo bebida alcoólica. Dois homens de 22 e 25 anos morreram após serem baleados na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A polícia civil informou que a dupla é suspeita de ter assaltado uma pizzaria. O crime ocorreu na noite de sábado. O autor dos disparos não foi identificado. Uma obra da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Semas, causou o bloqueio de uma das faixas na Avenida Eufigeni Salles, localizada na zona centro-sul de Manaus. Os trabalhos na via começaram por volta de nove horas e ainda terminaram na noite de sábado. Com isso, o fluxo de veículos no local ficou intenso. No início da interdição, a obra é realizada no canteiro central da pista. Um grupo de 60 crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos, da comunidade Bairro da União, participaram da solenidade de apresentação do projeto educacional Bombeiro Miri, no sábado, no Auditório do Comando Geral dos Bombeiros, situado na Avenida Codajás, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A ação de integração social faz parte de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e o Corpo de Bombeiros Militado Amazonas. Doze árvores de grande porte receberam, na manhã do último domingo, o procedimento de poda para a retirada da erva de passarinho no entorno do Terminal 1. O trabalho faz parte das ações de manejo da arborização realizada pela Prefeitura de Manaus por meio das Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Sustentabilidade Semas e Limpeza Urbana Sem Buspe. No total, 11 árvores foram retiradas. O serviço foi realizado no domingo para evitar os transtornos e contou com o apoio da Eletrobras Amazonas Energia. Este foi o resumo de notícias do fim de semana. Muito obrigado ao repórter Halidson Martins, trazendo as informações. Foi notícia no final de semana. Você acompanha aqui no nosso programa Cidade Urgente. Aliás, falando, nesse final de semana, nós estivemos aí no município de Presidente Figueiredo, nosso querido município de Presidente Figueiredo. E daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria que foi feita lá na comunidade Danona, no quilômetro 185 da BR-174. Nós vamos mostrar a situação dos agricultores lá da comunidade Danona. Um povo trabalhador, um povo realmente muito batalhador, que está em busca de melhorias para o local. Então, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui no nosso programa esta matéria. E você, que está nos acompanhando aí no seu município, no sinal digital da Band, no sinal analógico, você pode também solicitar a sua matéria. Faça como os municípios. Olha, a gente já esteve no Careiro da Vaz, no Careiro Castanho, no Manaquiri, em Altazes, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva. Nós estamos percorrendo os municípios. Onde o nosso programa é chamado, nós estamos indo até o cidadão, até a cidadã, para que ele possa também ser ouvido, para que ele possa se manifestar. Nós estamos aguardando a sua participação. Manaus registra mais de 270 assaltos a ônibus somente no mês de janeiro. O repórter Halidson Martins traz essas informações aqui na tela. Dados que foram divulgados recentemente pelo Sinetran estão preocupando não apenas as empresas do transporte coletivo de nossa cidade, mas também a população, que acaba ficando a merced dos assaltantes. Somente no mês de janeiro deste ano, foram registrados mais de 270 assaltos às empresas, nove empresas do transporte coletivo, que operam em nossa cidade. Eu já fui assaltado quatro vezes, né? Infelizmente, a gente sai para trabalhar e não sabe se volta, né? Porque antigamente era só a noite. Agora não, é de manhã, meio-dia, toda hora. A gente só anda com medo, porque os 640 mesmo, eles desviam a rota, chegam ali na cidade nova, vai para o aeroporto, eles vão direto para a torre 4, né? E tocam o maior terror dentro do ônibus, porque o último assalto que teve nos 640, eles deram uma colherada no motorista, colega nosso. Então, a gente fica preocupado, né? É complicado trabalhar assim. O prejuízo ultrapassa mais de 60 mil. Ao todo, foram 276 assaltos em ônibus das novas concessionárias. A que mais sofreu roubos foi a integração transporte, com 104 assaltos só em janeiro. A empresa Via Verde foi a segunda mais assaltada, durante o primeiro mês do ano. Foram 31 registros de roubos, 73 a menos que a primeira colocada no ranking. Logo depois, estão as empresas Açaí Transportes, com registro de 30 assaltos, e a Global Green, com 28 roubos. O segundo maior prejuízo entre as concessionárias. Quando o senhor anda de ônibus, o senhor anda preocupado, com medo? Com certeza que sim. Ninguém tem segurança nenhuma mais dentro do coletivo, e fora também, né? Até dentro do terminal fora do ônibus, a gente não tem segurança aqui. Principalmente nesse terminal aqui. É perigoso todo o tempo. Já fui assaltado dois meses assim. Em 2017, o Sinetran registrou um total de 3.844 assaltos nas nove concessionárias. Foram a média de 10 assaltos por dia, causando prejuízo de um milhão para o sistema. Muito medo, porque agora não tem mais horário, né? Ele é específico. Antigamente não, era nas últimas horas. Agora não, a qualquer momento a gente pode ser assaltado. E nós vivemos com medo, né? Porque você sabe que a nossa cidade está muito violenta. E o assalto dentro do ônibus é constante. Eu, particularmente, ando aterrorizada. Você sabe que só no mês de janeiro foram registrados mais de 270 assaltos? Ai, não. Mas eu acredito que seja bem mais, né? Porque está muito violenta a cidade. Muito violenta mesmo. Olha, eu quero agradecer imensamente a audiência do nosso programa e convidar todos para continuarem participando do nosso programa. Através das redes sociais, através do WhatsApp, por exemplo. Essa matéria que nós acabamos de produzir foi uma demanda dos nossos telespectadores. São as pessoas que muitas vezes não querem mostrar o rosto por medo, mas que nós estamos indo às ruas para ouvir o que a população tem a dizer. Para sentir realmente o que a população está vivendo. E nós estamos esperando que as autoridades competentes tomem as medidas necessárias. Inclusive, existe um debate dentro da Câmara Municipal, um debate muito interessante, de uma proposta de uma audiência pública para debater se a Guarda Municipal deve ter porte de arma ou não. Existe a Lei nº 13.022, de 2014, que autoriza as Guardas Municipais a andarem armadas. Recentemente, os Guardas Municipais ali do Parque dos Bilhares foram agredidos por um cidadão lutador de MMA, estava com um soco inglês e simplesmente eles não puderam fazer absolutamente nada, porque não tinham como se defender. Mas aí nós estamos tratando da vida desses Guardas Municipais, nós estamos tratando do patrimônio público que merece e deve ser resguardado, já que esse é o papel princípio da Guarda Municipal, e também a própria segurança da população. Quando a população sabe que existe guarnição, que existe segurança, vai ter o maior prazer de voltar a frequentar as praças, os parques. Então, por isso que é importante nós debatermos esta situação. A gente sabe que a Prefeitura de Manaus já deu uma contribuição enorme com a iluminação de LED. A gente sabe disso. Quantos e quantos assaltos foram inibidos por conta disso? Quantos e quantos outros crimes não aconteceram por causa da iluminação que a Prefeitura colocou nas ruas? E eu tenho certeza de que com essa iniciativa nós teremos maior segurança para a nossa população. Agora são 13 horas e 45 minutos. Vamos acompanhar agora como é que ficou aquela denúncia dos alunos da Unip, dos documentos que foram pedidos, da demora para que esses documentos fossem emitidos. O repórter Tiago Cuara voltou lá para conferir a situação. E a gente acompanha agora aqui na tela. Há cerca de dois meses o vereador Álvaro Campelo acompanhou a situação de estudantes do curso de pedagogia de uma universidade particular de Manaus. Os alunos alegavam que a direção do curso estava dificultando o recebimento de documentos como o histórico escolar e até mesmo o certificado de conclusão do curso. Algo que infringe e descumpre a lei do diploma prevendo sanções aos estabelecimentos educacionais que a descobrirem indo de advertências até o pagamento de multas. Voltamos à instituição de ensino que fica no centro de Manaus. fomos impedidos de entrar e filmar a reunião. A nossa equipe ficou do lado de fora e duas horas depois os alunos voltaram e vejam o que foi acordado ou melhor se é que chamamos isso de acordo mas com a palavra os próprios alunos. pelo nosso curso ser interativo ser semipresencial que para a gente ter um simples histórico escolar nós vamos ter que esperar um semestre e é o tempo que isso atrasa a vida da gente porque ninguém pode participar de um concurso nem de algum emprego porque a gente não tem nenhum comprovante que a gente concluiu o curso aí fica difícil assim para todas nós e aí a gente não sabe como é que fica a situação em que a gente vai procurar em que a gente vai se apoiar porque aqui a gente só vê dificuldade. Eu estou me sentindo lesada porque atrasa a minha vida não posso prestar concurso porque depende de uma declaração a declaração não pode ser dada porque não está com alguma pendência sendo que a pendência que a gente tem que aparece no histórico é uma nota zerada e a gente fez a prova fez a prova e a gente pediu solicitação revisão de nota e não tem aparece zerada e a gente vai ter que esperar um semestre mais de um semestre porque faz a solicitação tem que esperar um semestre para se vier zerada tem que fazer o PRD que é o programa de recuperação de disciplina e isso vai até para agosto de dezembro isso aí o processo seletivo está chegando o concurso público já passou e vocês estão impossibilitados de participar de tudo isso isso não podemos fazer concurso porque não porque não podemos pegar nenhuma declaração como o acordo não foi feito e a instituição de ensino está descumprindo a lei do diploma os alunos serão acompanhados pelo setor jurídico da comissão de defesa do consumidor da câmara municipal de manaus exatamente Tiago as providências já estão sendo tomadas não é a primeira vez que nós relatamos os problemas porque os alunos passam nesta unidade da Unip que fica aí na Ramos Ferreira e as providências serão tomadas os alunos não estão pedindo nenhum favor os alunos estão exigindo o que lhes é de direito cursaram uma faculdade e agora estão sendo impedidos de participarem de processos seletivos participarem de concursos pela demora na emissão desses documentos e a comissão de defesa do consumidor da câmara municipal de Manaus que não para que é vigilante entrará com as medidas cabíveis nesse aspecto aliás falando nisso nós continuaremos a fazer a divulgação da lei dos diplomas viu a nossa equipe também está nas ruas fazendo essa divulgação indo à porta das escolas indo à porta das universidades para conscientizar os alunos desse direito que eles têm não paguem a primeira via de documentos como diplomas históricos atestados a primeira via não pode ser cobrada é uma lei municipal lei essa de minha autoria que está em vigor enquanto estiver em vigor enquanto não ingressarem com uma ação direta de inconstitucionalidade esta lei tem validade absoluta e os alunos têm que exigir os pais desses alunos têm que cobrar e têm que realmente denunciar agora são 13 horas e 52 minutos matéria de Figueiredo agora ou nosso amigo Puqueca de Caprio bora chamar o Puqueca né antes da matéria chamar o Puqueca de Caprio que pode ah não ah não vamos vamos falar sério que que é isso pare com isso cadê o seu chapéu cadê 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 aquela sua aquela sua roupa característica que que negócio esse de termo rapaz tudo bem Álvaro Capelo meu querido amigo doutor Álvaro Capelo tudo bem deixei de ser humorista e agora eu sou palestrante graças a Deus que que é isso estou fazendo palestra isso é pegadinha pegadinha do malandro não 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 estou fazendo palestra motivacional palestras motivacionais mas e aquela história toda bonita que você tem no humor divertindo as pessoas durante tanto e tanto tempo isso ficou pra trás por incrível que pareça doutor Álvaro Capelo hoje que se comemora o dia do comediante estou encerrando é rapaz estou encerrando a minha carreira justamente aliás eu tinha tanta coisa pra lhe falar a respeito hoje do dia do humorista né você que é um ícone do humor do nosso Amazonas obrigado doutor aí você vem nos falar que acabou encerrou a carreira a carreira mas foi a derrota do nosso Flamengo que fez você mudar não Álvaro Capelo é devido uma demanda muito grande de pessoas que sofrem por não ter o auxílio no momento que precisa entendeu são pessoas que são desamparadas sinceramente eu não estou eu não estou acreditando numa história dessa são pessoas que são são pessoas que são são pessoas que são desamparadas e nós como ser humano e a gente vê a dor de uma pessoa sem compartilhar sem levar a mão amiga sem dar uma palavra de conforto essas pessoas elas ficam à mercê e daqui a qual elas podem até pedir demissões não produzir mais o que vinha produzindo na empresa no seu comércio deixam de de frequentar certos ambientes e passam a viver uma vida degradante então para que isso não aconteça eu estou indo nas empresas nas fábricas mas que palestra que palestra é essa que você está palestra de pessoas que que são covardemente eu falo assim a palavra qual é o tema qual é o tema da palestra o tema da palestra é não procure um bar não procure o bar procure a pessoa certa porque que é de capro mas me responde porque qual é esse problema que a pessoa enfrenta o que que é que problema é esse problema que a maioria do povo brasileiro especificamente o povo da zona leste o povo do mutirão o povo da compensa os meus queridos irmãos que nos estão nos assistindo no rio nos lagos nos furos nos paranais infidelidade familiar queres falar especificamente de chifre rapaz eu sabia eu sabia que tinha coisa aí eu sabia que era pegadinha abre o cabelo estou indo porque descobri que que aqui em Manaus fora a classe mais bonita fora o senhor fora o senhor fora somente o senhor e cada casa cor não é que nem botijão de gás e cada casa tem um dentro e eles procuram geralmente eles procuram geralmente o bar porque o cara que pega chifre ele não sente dor no coração ele sente sede ele vai para o bar a produção me informa aqui que é como se livrar do chifre é o tema como se livrar do chifre sem se focar num galho de coentro e a informação que me passa a produção aqui também é que você já está isso que eu ia perguntar você está distribuindo carteiras formei a a confraria dos cornos que é fundada por mim mesmo mostra mostra aqui fundada mostra pro Ramon mostra pro Ramon fundada por mim mesmo certo as pessoas que levaram uma galhada porque tem muita gente que pega chifre de preferência sai do carnaval agora que aconteceu muita gente pegando e eu como tenho essa essa missão você é um expert eu sou um expert porque eu peguei um chifre Álvaro que eu era eu era eu era eu era considerado lá no meu bairro como o corno peão por que? Álvaro eu passei um mês rodando assim pense num chifre doído então aqui está quem quiser adquirir a carteirinha é de graça pode vir aqui buscar pode vir aqui buscar e outra coisa pode ligar pra você pode ligar pra mim 99217 9195 queria a voz ganha na hora bora mostrar novamente então liga pra que número pra adquirir a carteira 99217 9195 10% em todo o bar que chegar se apresentar para o motorista que ele também é corno o motorista do ônibus ele vai deixar você entrar de graça queria a voz que lesse a oração do corno que está aí rapaz eu estou sem óculos é mesmo vamos procurar uma pessoa olha já estão ligando vem cá vem cá o Ralidson Martins que já está já está com a carteira dele por favor Ralidson você que já está com a sua carteira já está com a carteira o nosso repórter já está com a carteira leia a oração Ralidson por favor leia a oração Ralidson a oração diz assim meu Deus fazei que eu não seja corno e se eu for que não sinta se eu sentir que eu não saiba e se eu souber que eu não acredite se eu acreditar que eu não veja se eu ver que eu me conforme amém isso vai dar problema esse rapaz aqui eu tive a oportunidade de conscientizar queria se enforcar andava com uma cebola no olho dele é mesmo é porque toda vez que ele tomava uma cachaça uma cerveja ele pegava a cebola cortava um pedacinho e colocava aqui no olho dele que ele queria chorar ele queria ver lágrima você viu esse rapaz aqui olha esse aqui é o corno eu tomei o susto eu pensei que você tivesse realmente deixando de ser humorista não, não jamais jamais olha Alvaro eu queria presentear aqui no estúdio rapidinho não sei se dá tempo ainda dá tempo ainda a produção dá tempo? dá tempo? aliás eu peço desculpas a matéria de presidente Figueiredo infelizmente não vai dar tempo de ir ao ar hoje mas amanhã vai ser a primeira vai ser a primeira ou segunda matéria que a gente vai exibir tá? mas por favor eu queria a voz queria que ele chamasse o Thiago Quara Thiago Quara por favor vem aqui Thiago Quara vem aqui repórter Thiago Quara repórter Thiago Quara PC por favor PC acaba vem aqui PC pegando o meu amigo aqui da band por favor vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui fazer aqui por favor Ramon por favor segura segura essa câmera aí por favor Ramon entrega logo entrega logo PC que o nosso tempo tá acabando aqui o do Thiago aqui ó pegando a carteira oferecer aqui pro por favor pro rapaz aqui olha aí pra esse outro agora pro Sidney pro Sidney Proto mais um cinegrafista PC outro cinegrafista eu vou dar três esse outro cinegrafista que eu vou dar três agora Álvaro Capelo acabou né acabou 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 olha eu nunca imaginei acabar o programa dessa forma mas obrigado a você pelo carinho obrigado a você pela audiência e acima de tudo muito obrigado pela confiança que você deposita no nosso trabalho até amanhã se Deus quiser a partir de meio dia não a partir de 1h35 aqui na Band valeu